Olá inscritos do canal, meu nome é Eva da Glória. Esperem um pouco, o João Manuel está se preparando para começar com o vídeo. Obrigado Eva. O país mais visitado do mundo é também um dos mais procurados por imigrantes de todos os cantos do globo em busca de melhores condições de vida. E não são apenas as belas paisagens que o país tem que encantam os estrangeiros. Aliás, oportunidades de trabalho e estudos que o país oferece, como também acesso à arte, boa gastronomia, qualidade de vida e muito mais. Não é coincidência que quase 9 milhões de estrangeiros vivem legalmente no país europeu, produzindo assim 14% da população francesa. Ao contrário da instabilidade, pobreza e conflitos que afligem a maioria dos nossos países, este país, França, para muitos de nós é um sonho de mar de rosa. Morar na França é, antes de tudo, uma decisão pessoal, que deve ser considerada de acordo com as preferências de cada indivíduo, em vista de facilitar o processo de adaptação ao novo estilo de vida. O viajante precisa estar preparado para lidar com um clima bem diferente do seu país. Você pode ter muita neve no inverno, bem como para aprender ou aprimorar um novo idioma, adaptar-se a outra gastronomia e o estilo de vida diferente. Como muitos países europeus, a França lida há séculos com grande volume de estrangeiros residentes, entre refugiados de zona de conflito e países mais humildes. Assim sendo, pode até haver um ou outro episódio de xenofobia. Mas, em geral, o país é bastante acolhedor para aqueles que vêm de fora e têm braços abertos para a multiculturalidade. Além disso, é importante que o imigrante que deseja morar em território francês tome providências para garantir que a sua experiência de vida no país europeu seja conduzida dentro da legalidade, evitando riscos de deputação ou problemas com a lei. Para já, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é João Manuel e é acostumado a gente falar deste conteúdo aqui neste canal. Portanto, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso mesmo que o João Manuel disse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e partilhar o link com aquele seu amigo que está precisando deste vídeo. Um estrangeiro pode trabalhar, estudar ou viver na França, mesmo sem ter necessariamente a cidadania francesa. Para isso, basta providenciar um visto adequado de acordo com as suas situações e o possibilita residir no país. Embora algumas pessoas cheguem ao país como turistas e acabam tratando tudo já estando no país, tornar-se residente legal no país da Torre Féu não é impossível. Eu pessoalmente não aconselho a solicitar visto de turista, conta de muitos problemas que podes haver a ter e com risco maior de ser deputado. Na verdade, os requisitos para morrer na França dependem da sua cidadania atual. Ou seja, se você for um cidadão da União Europeia, no espaço econômico europeu ou da Suíça, você não precisa solicitar um visto ou autorização de residência francesa. No entanto, para os cidadãos dos demais países, como é o caso dos angolanos, brasileiros, moçambicanos e restantes países que não são da Europa, ter um visto é o primeiro passo e essencial para poder residir legalmente no país. Então, você pode solicitar o visto de estudante, que é muitas vezes usado para cidadãos que decidem viver no país sem ter muitos problemas ou evitar situações burocráticas. Ou o visto de trabalho e muitos outros vistos. Então, este é o primeiro passo para o cidadão que deseja viver no país. Agora vamos falar do custo de vida do país de acordo com as investigações feitas. Bem, na verdade, o custo de vida deve sim ser uma preocupação de qualquer pessoa que pensa em emigrar, sobretudo para garantir a longevidade do projeto de mudança para outro país. Apesar de ser um país com um custo de vida elevado, o tanto que você vai gastar na sua mudança e nova vida europeia vai depender de inúmeros fatores, especialmente de onde morar na França. O aluguel de um apartamento no centro de Paris, por exemplo, pode custar a bagatela de 1.300 euros mensais. Enquanto um apartamento do mesmo tamanho no centro de Lyon pode sair a 830 euros por mês. Nesse sentido, caso o seu orçamento esteja limitado, pode ser interessante considerar cidades menores e a menos badaladas para viver com mais economia. A moradia não é o único gasto que você deve avaliar antes de fazer as malas para viver na França. O passe mensal do transporte público custa 75 euros e uma refeição em fast food pode custar cerca de 10 euros. Você pode ver agora na tela o custo de vida real do país. Pode fazer captura de tela ou screenshot para com mais calma você estar aí a fazer planos de acordo com isso. Não restam dúvidas de que é bom viver na França e não faltam motivos para justificar essa afirmação. Para começar, a saúde universal e gratuita francesa é de imensa qualidade. Muitos cidadãos europeus optam por se mudar para a França para ter acesso aos fantásticos hospitais franceses sem pagar praticamente nada. E não é só a saúde que está em dia. A segurança também agrae inúmeros estrangeiros todos os anos. Apesar dos atentados terroristas que de vez em quando espantam os franceses, os índices de criminalidade no país europeu são praticamente difíceis de acontecer. Ou seja, os níveis de criminalidade beiram o zero. O clima também não é dos mais assustados para estrangeiros. As temperaturas são amenas em todo o país. Com clima mais úmido e frio ao norte e quente e seco mais ao sol. Sobretudo na região mediterrânea. Em suma, viver na França é o sinônimo de qualidade de vida, educação, segurança e saúde. Sem contar a localização privilegiada. Do tipo, você pode passar o fim de semana num outro país sem precisar você chegar aí naqueles papoitos para tratar documentos. Isso porque existe circulação livre entre os países da Europa. A jornada de trabalho no país é de 35 horas semanais, podendo ser maior ou menor, de acordo com os acordos e as convenções coletivas de cada classe trabalhadora. Vale lembrar, porém, que o salário mínimo francês é de 10,85 euros, equivalente a 1.600 euros mensalmente. Uma forma eficaz de facilitar a sua adaptação e tornar a sua experiência francesa ainda melhor é escolher uma cidade bacana para viver. A lista de cidades boas para morar na França começa com a capital, Paris, onde estão os melhores empregos, os salários mais altos e o centro de vida cosmopolita no país. Embora o custo de vida seja relativamente salgado. Você também pode gostar de morar em cidades como Lyon e muitas outras cidades. Esses grandes centros urbanos são pequenos para os padrões do pipo que saem nas bandas, o que significa que você pode usufruir da estrutura da cidade grande com a tranquilidade da cidade pequena. this is why you never said you felt that way And guess you try to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Tchau, tchau 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 Tchau